Música Deixa o cosmos observar Inverno quente sobre a lua Apeito no calo, acende o cigarro Eu não me importo em caminhar Quebra a cabeça, os modernos Seu ar substituir o graveiro Mas se lembra, nada é eterno Quantas vezes eu Serei de ninar o meu sangue remonto Até ele se calar Olha o que eu sou, não vejo o norte Me perco procurando a sorte Lutei por cura, lutei por massa A doida de graça, o busque não passa História sem graça, memória escassa Onde eu deveria estar Música 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 Música